Quanto custa pra ter esse rom? Quanto custa pra ter uma Lamborghini, rapaziada? Hoje eu vou falar pra vocês o quanto custa pra ter uma Lamborghini na sua garagem, meu parceiro. Porque chegou! Chegou o dia de pagar IPVA! Nossa, mano do céu! Que tristeza, velho! De verdade, ter uma Lamborghini é muito massa, tá ligado? Tipo, é muito foda. Eu tenho a Lamborghini e eu sei como que é ter essa sensação incrível. Só que, mano, chegou a IPVA e agora partiu o meu coração, tá ligado? Vou mostrar todos os valores pra vocês, sem mentir nesse vídeo, tá bom? Vou mostrar o quanto que eu paguei na Lamborghini e o quanto que ela vale hoje. Vou falar pra vocês também o valor de cada pneu desse carro. E também as manutenções. Vou falar, mano, de verdade, até quanto eu gasto de gasolina. Porque nesse vídeo eu vou abastecer junto com vocês. E, mano, eu tenho certeza que vai dar mais de 500 reais. Então, mano, vem comigo pra esse vídeo de curiosidade sobre a minha Lamborghini. Vocês pediram, mano, pra eu fazer mais vídeo com ela. Mano, eu também preciso gravar mais vídeo com ela. Eu acho que muita gente tem interesse em saber. E, velho, às vezes eu não gravo uma coisa que vocês querem saber. Então, esse vídeo é pra vocês, meu parceiro. Vem comigo. Coronado do céu. Mano, você que foi comigo comprar essa Lamborghini. Quanto mais ou menos você acha que vale o IPVA desse carro? IPVA? Pra você andar com ele por ano. Mano, isso tá um milhão e trezentos. Eu chuto uns... Trinta mil. Basicamente. Não, eu chuto mais. Calma. Eu tenho a casa de 200 mil. Eu paguei oito mil de IPVA? Mano, basicamente é isso. Cinco? Não, é 50 mil reais um de IPVA. Mano, ele quase acertou, rapaziada. Eu quero muito que vocês deixem no comentário quanto que vale o IPVA desse carro aqui. Pra quem não sabe que é IPVA é o valor que você paga anual pra ter um carro na sua garagem, tá ligado? Você pode ter um carro na sua garagem, mas, mano, se ele andar na rua, ele tem que pagar IPVA. É obrigatório isso aqui no Brasil, tá ligado? E quanto maior o valor do carro, mais caro é o IPVA. Nos Estados Unidos, ele faz pelo peso do carro e é muito mais barato que os carros esportivos, porque eles são ultra leves, tá ligado? Mas, enfim, tamo no Brasil e, ó, tomamos os olhos. Bom, vamos começar, então, com o valor da minha Lamborghini, tá ligado? Eu paguei, na época, quando eu dei a Porsche, fiz um rolo, dei um dinheiro, eu paguei ele numa base de um milhão e trezentos mil reais. Mas, mano, foi uma nota, meu parceiro! Eu, mano, eu, de verdade, eu dei a Porsche, não sei se vocês lembram. Eu tinha uma Porsche azul, eu dei essa Porsche azul na época, quando ela tava comigo, não deixa eu mentir. Eu dei mais cem mil, o cara fez mais parcelado um monte de dez mil e eu tinha que assumir as parcelas dessa Lamborghini aqui, que, meu amigo, era muito caro. Ó, eu paguei, então, na época, dei a Porsche, que valia novecentos mil e mais cem mil. Dei um milhão, certo? Entendeu essa conta? O cara fez uns parceladinhos pra mim de dez mil reais, que eu gastei uma nota. Alguém tá falando em PVA? É PVA, Thiago! Alguém tá falando em PVA? É PVA, Thiago! Mano, chegou nessa parte ainda. Mano, o que que eu fiz? Eu fui lá e financei o resto, porque eu não tinha o dinheiro, tá ligado? Mano, então eu fui lá e financei o resto. Só que, meus irmãos e irmãs, esses dias atrás, eu consegui quitar a minha Lamborghini. Então, mano, esse carro hoje tá valendo mais ou menos um milhão e duzentos mil reais. Eu paguei um milhão e trezentos. Mas ele valeu um milhão e duzentos. Acontece, acontece. Ou seja, eu perdi cem mil nessa brincadeira. Mas você vai perder no IPVA. Isso, no IPVA ele não volta, rapaziada. É um dinheiro que vai e não volta. Beleza? Vocês entenderam quanto que vale o carro hoje? Quanto que eu paguei? Quanto que vale? Já perdi cem mil. Paguei um milhão e trezentos. Tá valendo um milhão e duzentos. Coloca aí, editor, todas as Lamborghini aí no WebMotos, um milhão e duzentos, um milhão e cem. Mano, tá em várias aí. Vocês estão vendo, né? Enfim, vamos pra parte dos pneus. Tem mais de um carro, né, também, né? Tem esse porém, né? É, mano, eu tenho mais de um carro, mas vamos falar só pra Lamborghini. Tá a maior tristeza. Tá a maior tristeza. Rapaziada, é o seguinte. Esses pneus aqui, eu costumo fazer uns gripitinhos. E ele tá quase careca, tá ligado, mano? Tá meio... Tá no talo. Não tá quase careca ao ponto de aparecer o serrinho de aço, mas, mano, ele tá bem liso, tá ligado? E cada pneu desse, vem cá. Tá glossé. Liso. Mano, olha aqui, ó. Ele é um Michelin. Mano, esse aqui é muito caro, esse Michelin, velho. Essa marca mais cara é o Michelin, né, ó? É, deixa eu ver qual que é a numeração dele. Mano, ele é aqui, ó. Ele é um... Cadê o bagulho? É 19 aqui, ó. É, mas eu tô querendo ver a medida. 30 Z, 19. É, aro 19. Esse é... 305. 30 Z, aro 19. É isso mesmo. Mano, ele é um pneu taludo, tá ligado? Ele é bem grande, a roda dele, tipo, por exemplo, tem... Eu não vou ver até aí. Mano, ele é bem fininho, tá vendo, ó? Ele é bem, bem, bem fininho. A roda do hamburguini, ele é mais grosso. Então, mano, mano, cada pneu desse custa, em média, 4.500, 5.000 reais. Então, se eu for trocar o par desse pneu, é 10.000 por 10.000. Não é? Mano, pra trocar pneu, você gasta um pneu... Uma XJ6, tá ligado? Tipo, 20.000, tá ligado ali em cima da XJ6. Mano, pra trocar pneu. Mano, um bagulho que eu acho mais louco desse carro... O quê? É que a cada 10.000 carnes, você tem que trocar embreagem. E é caro, né? Nossa, mano, essa é a parte de maluco. 10.000? 10.000 carnes. 10.000 carnes. Parece que o Léo faz em dois. Rapaziada, eu gastei, mano, pra fazer a revisão geral nesse carro aqui, 80.000 reais. Eu lembro. Todas as peças que eu troquei, eu troquei a embreagem completa desse carro. Teve peça que eu troquei, vela que eu troquei. Mano, eu troquei vários bagulho que... Tipo assim, eu queria pegar o carro e deixar o carro zero, tá ligado? Você perdeu 155.000 até agora. Aham. Só pra mim, tem uma Lamborghini na minha garagem, já perdi 225.000 reais. É, é um ano que você tem, né? É. Tipo assim, eu peguei o carro, já perdi 100.000. Depois, eu fiz a revisão... O menor investimento que o homem pode ter. Dá pra bater e pegar do outro Camaro. Dá. Mano, eu já gastei muita grana nesse carro e nem chegou na parte do IPVA ainda, mano. Eu percebi que eu tava ficando sem dinheiro e eu ficava nesse carro aqui, ó. Mano, e agora, meus parceiros, eu vou pegar o IPVA desse carro. Lembrando, como eu gastei muito dinheiro no ano passado, eu não tinha o dinheiro do IPVA de 2023. Então, eu acumulou o 2023 e o 2024. Você não paga o IPVA? Não, eu vou pagar agora. Nesse vídeo com você, hein, parceiro. Vem! 80.000. 60. É, 70.000 vai dar uns dois. 70.000 vai dar uns dois. 50.000. Não, não. 45. Quanto vocês acham que vai dar? Ó, eu acho que a sua Lamborghini é uns 35K. De IPVA. 70, então. Eu acho que nos 70.000 você vai pagar. 80.000, você está louco, você está maluco. Você está maluco. Não é tudo isso, não? Mano, então, mara que não. Mano, eu vou mostrar pra vocês agora, Dani. Está saindo, calma. Aí, ó, dentro do financeiro aí, ó, está pegando IPVA. É caro, Dani? É caro. É caro. Não queria, não. É caro, tem a Lamborghini na garagem, né? Mano. É, rapaziada. É o tão quanto você acha que vai valer o IPVA da Lamborghini? Ah, esse aí é baratinho. Uns 25.000, 28.000. Eu também acho que é mais ou menos desse valor. É que eu estou acostumado com aqui no outro Skype. Eu estou tirando a maior base, mano. É, eu sei que paga o IPVA do Rio, né? Você sabe que está por dentro de todos. É caro, né? Eu acho que é caro pra caramba. O meu custou 15.000. 15? 15.000, porque o seu carro é novo, né? É, para do ano. Do ano. É mais caro que o meu. O meu é 27, seu é mais caro que o meu. Mano, não sei. É só para chutar, Dani. Mais dinheiro, 30, 30.000. O governo rouba a nós. Faz assim para o governo, tio. A maior é a governo, sofata. Gente, peguei aqui, ó. Vamos ver. Quem tem certo, quem está errado. Menos de 30 não é. Não, nunca acumulado ainda. Cada um? Você está rolando total ou cada um? Cada um. Cada um? É, sem juros. Então vem aqui, gente. Nossa, você vai pagar juros de um ano, velho. Você é maluco. Mano, eu paguei juros de um ano. Certo. Ó, vamos ver aqui. Para de olhar. Não, não vou falar. Eu posso olhar, mas eu não vou falar. Olha quantos papel tem. Um. Segura. Não vou. Atrasado, Léo. Tá. Te fudeu. Estava ruim. Dois. Três. Quatro. Quatro anos. Não, não quatro anos. Esse aqui é o licenciamento. O licenciamento da Lamborghini é 149 reais. Coloca na tela, Estor. Tinha que falar mil. Foi o ano. Que isso? 149 reais o licenciamento. O licenciamento é padrão para todos, né? 85. 85? 85? Tá. Mano, próximo. Esse aqui, mano, é o 2023. Deixa eu ver. Esse aqui é o que, mano, acumulou um ano de juros, tá ligado? Ó, isso que é bom. O cara grava um vídeo pagando IPVA atrasado e ele tá feliz. Não, não tô. Eu tô feliz que eu tô conseguindo pagar, porque ano passado não deu, não. Obrigado, ó. Deu 25.708. 25.000. É o IPVA de uma Lamborghini. Mano, de verdade mesmo. 25.708 e 67 centavos. Só que esse aqui é o 2023. Então, mas não tá acumulativo? Não, aí agora... Mano, tem mais um outro. Ah, tá. Ó, então somou com vocês, hein, rapaziada? O 149 mais 25 mil reais, hein? Só uma editor. 25.900, tá. Mano, esse aqui é o IPVA 2024, que não acumulou. Esse é o IPVA... Ele fica mais caro a cada ano? Não, ele fica mais barato a cada ano. Porque o carro vai diminuindo um ano. Só que não diminui tanto, tá ligado? 99. Mas um ano você não paga mais. 99. Seguinte, rapaziada, o IPVA real da Lamborghini todo ano é... Ah, é pouco. Não é, viado, não é. Você tem um carro de 1.200.000. Aliado, mas é muito caro. Deixa eu ver. Leandro, dá pra comprar. Mano, com o IPVA eu compro uma moto hoje. É porque se eu falo pouco, porque eu já sei que sou roubado. Entendeu? Eu sou roubado mesmo. Isso. Você paga mais que eu roubado. Você paga mais que eu roubado. É, pouco ao ponto do governo devagar tanto. Rapaziada, quem dá pra tapar na cara do Thiago e falar que isso aqui é pouco? Ah, é muito caro, mano. É caro. Não, tipo, eu não quero ter ela até o ano que vem. Eu não quero mais pagar esse IPVA nunca, nunca, nunca. Eu já tive a brisa de ter a Lamborghini. Mas, mano, pra pagar o IPVA, ó, tem mais uma folha. Tem mais uma folha. Olha a pena ter um outro. Esse aqui é o licenciamento desse ano. 142,69 centavos. Não, pra você bastante, mas assim, na minha cabeça, você tá no mundo. Eu achei que ia vir muito mais. Achei que você ia pagar uns 65 mil. Tá louco, meu parceiro? Aí eu falo, você vai chorar, hein? Ah, não, aí eu já chorando, já. Tinha que serão igual nos Estados Unidos. Mano, eu vou somar pra vocês, tá vendo quanto que deu. Vocês estão vendo aí na tela. Caralho, mano. 25 mil, mãe. 20 mil. Pelo amor de Deus, não entendam mal que eu falei que é barato. É barato pelo que eu achei que você ia pagar. É, porque você pensou que era uma Lamborghini e seria muito legal. Eu achei que ia ser uns 70 mil reais. Você tá louco, aí eu ia chorar demais. É, mano. Rapaziada, como vocês já viram aí na tela, é 46 mil, 192 reais. Mano, quase 50 mil de PVA. Tipo assim, eu gastei 50 mil um ano passado e esse ano com a Lamborghini. E esse dinheiro não vai me retornar. Ele vai pro governo, eu vou pagar esse boleto aqui agora. Sabe o que ele vai fazer com o seu dinheiro? Vai investir lá pra CLG de novo. CLG? CLG? Mano, de verdade mesmo, eu acho isso uma patifaria, juro. Mano, eu não acho da hora pagar tudo isso de imposto, até porque, mano, é um carro que fica mais na garagem do que na rua, tá ligado? Não tem, mano, por quê? Tipo, não existe. Não existe o porquê de um carro pagar tudo isso de imposto. Tem lógica, né? Tipo assim, ainda a gente paga imposto sobre o carro ainda, tá ligado? Não, o carro não é emprestado do governo. É? É foda, né, viado? Você paga pra andar. Vai pagar com o cartão da Pérola? Ah, a Pérola tem dinheiro? Mano, tinha que ser o cartão do governo. Pérola. Caraca, Pérola tem cartão, viado. Aqui tem, tá? Você gasta o dinheiro dela, né, safado? Passa no débito isso aí, viu? Rapaziada. Assim vai pagar. Esse é o valor de ter uma Lamborghini na garagem. Então, editor, coloca na tela aí o valor que eu paguei, o valor do conserto e o valor dos pneus, o valor do IPVA e coloca aí quinhentão de gasolina que eu vou gastar no final de semana. Mano, esse é o valor pra mim ter uma Lamborghini. Eu não tô rico com isso. Eu tô pobre. Mano, vocês vão, ah, você tem Lamborghini e você é rico. Não, rapaziada, eu não sou rico. Eu só tenho uma Lamborghini e tô cada dia mais pobre. Eu quero vender essa porra. Tá, mano, já realizei o sonho de ter, tá ligado? Mas, mano, não sei se eu vou querer ficar por muito tempo, não, porque é muito dinheiro jogado fora pra, tipo assim, ter um carro foda. Um vídeo massa. Eu ia assistir esse vídeo só pra ver como nós é roubada. Qual? Você vai fazer o mesmo vídeo, quanto que é pra ter uma Lamborghini nos Estados Unidos. Liga pro Caio e faz o mesmo vídeo. Nossa! Eu vou assistir esse vídeo. Verdade. Rapaziada, eu vou ligar pro Caio Araújo. Ele também tem uma Lamborghini aqui no Brasil e uma nos Estados Unidos. Eu vou gravar esse vídeo com ele, se vocês quiserem, demorou? Eu vou gravar a Lamborghini dele aqui no Brasil, porque o IPVA dele deve ser muito mais caro que o meu. Só que ele tem a mesma Lamborghini lá nos Estados Unidos. Então a gente vai fazer essa comparação. Demorou? Então é isso, rapaziada. Esse foi um vídeo, mano, sobre minha Lamborghini, o quanto que ela vale, o quanto que ela gasta, o quanto que eu já gastei. Mano, espero que vocês tenham gostado. E, mano, se vocês quiserem algum rolezão, mano, porque já que eu tô pagando IPVA, eu vou colocar essa porra na estrada e vou acabar com tudo. Mano, deixa... Vamos lá, Jaqueira? Vamos lá. Com os carros? Vamos com o coronavírus. Então é isso, rapaziada. Eu vou deixar esse vídeo de novo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou isso. Tchau, tchau.